Nesta manhã de sábado, 23 de janeiro de 2021, nós estamos certamente em um dos recantos mais charmosos do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu me refiro à Vila do Sossego do Embé, sede do 6º distrito do município de Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Essa região é rica, é abundante, numa natureza sem igual. Aqui vemos as cordilheiras do Parque Estadual do Desengano, importante reduto de Mata Atlântica do nosso estado. O Parque Estadual do Desengano conta com 22 mil hectares de densa floresta de Mata Atlântica. O seu território abrange parte dos municípios de Santa Maria Madalena, Campos dos Goitacás e São Fidelis. O Parque Estadual do Desengano é o berço hidrográfico da nossa região, principalmente para o lado da da região norte do estado do Rio de Janeiro. Temos muitas cachoeiras. A tranquilidade do lugar realmente é que é algo que chama a atenção pela oportunidade do cidadão desfrutar ar puro, desfrutar paz e estar em harmonia com a harmonia com a natureza. Aqui temos imagens da Vila do Sossego do Imbém, sexto distrito do município de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, terra natal da nossa saudosa atriz de Ircê Gonçalves. É considerada também por ser o terceiro melhor clima do Brasil. Santa Maria Madalena realmente é um lugar que tem o seu destaque no cenário regional, pelas características dos seus casarios arquitetônicos, da época colonial, pela sua cultura, pela sua história. E quem quiser conhecer a cidade de Santa Maria Madalena pode vir pela região de Cachoeiras de Macacu, passando por Nova Friburgo, ou vir pelo litoral pela BR-101. Bom dia! E subindo na altura de Macaé em direção à esquerda, Conceição de Macabu em direção à Santa Maria Madalena. Lá ao fundo, nós temos a capelinha de São Bom Jesus do Matosinho, que é o padroeiro aqui, em Sossego do Imbé. Aqui nós temos a placa sinalizando aqui, a Cachoeira do Roncador, uma bonita cachoeira que fica perto aqui da localidade de Sossego do Imbé. Aqui, ó, o turista chega, encomendo almoço aqui, vai para Cachoeira e quando volta a comida gostosa está pronta, hein? Tem aqui o galpão comunitário. E nós temos o equipamento aqui, que é o conhecido tradicional orelhão. Temos um parque aqui para criança. Aqui, ó, temos aqui um orelhão. Esse equipamento esteve muito em uso, mas atualmente, poucos lugares ainda tem um orelhão à disposição da comunidade. E aqui no Sossego tem. Realmente um lugar muito, muito agradável. Sossego do Imbé. E ali tem uma placa no posto, está assim, ó, Carlinho do Sossego. Agradece a presença de todos, hein? E o Carlinho do Sossego e esse moço aqui, ó. Está ele aqui limpando o peixe. Bom dia, meu caro. Bom dia, meu amigo. Ó. E ele agora é Carlinho Peixeiro. Carlinho Peixeiro. Bom dia. Opa, bom dia. Bom dia. Ô, Carlinho, fala para mim o nome aqui da dona do bar. Dona Rosa. Esse bar aqui está muito famoso aqui em Sossego do Imbé, né, hein? É. Porque aqui tem preço bom e produto de qualidade. E aqui, não demora, eu vou chegar aqui com calma. Bom dia, dona Rosa. Bom dia. É isso aí. Vila do Sossego do Imbé, hein? Sexto distrito do município de Santa Maria Madalena. Bom dia. Bom dia. Aqui a gente dos Correios do Sossego. Sábado, 23 de janeiro de 2021, com imagem de Nestor Lopes. Nós vemos aqui imagens do Sossego do Imbé. Sexto distrito do município de Santa Maria Madalena, hein? Agência dos Correios do Sossego, ali, ó. Aqui é o ponto de entrada do Sossego do Imbé. E aqui é o bar mais tradicional do Sossego do Imbé. É o bar do Nabi. Esse moço aqui, gente, que é o popular Nabi. Tudo bom, meu chefe? Tudo bom, meu chefe? Estou registrando aqui o Sossego do Imbé. Isso. Sossego do Imbé. É isso aí. Tá bom. Hoje, mais uma vez, eu falo. Sábado, 23 de janeiro de 2021, hein? Fechamos nossas imagens aqui, mostrando o nosso querido amigo Nabi, pai da Viviane, e sou o nosso querido vereador Mazinho do Sossego. Com a imagem de Nestor Lopes, hein? Essa jovem ali que é a Viviane aí. Estou mostrando o Sossego do Imbé aqui pro pessoal. Apresenta mesmo. Mostra. É isso aí. É isso aí, Mário. É isso aí, Mário.